Bom, Gabi, primeira rodada, começou o jogo muito bem, 6-0, daqui a pouco perdeu um tie-break e acabou o jogo ficando duro. Como foi hoje? Eu acho que o jogo teve muita oscilação. Eu comecei no primeiro set, acho que foi meio real, ganhando 6-0. E no segundo eu comecei tendo um descuido, saí perdendo o saque, mas consegui voltar no jogo e fazer 5x4, tive 2 match points no segundo set. Não consegui fechar e acabou indo para o tie-break, joguei um pouco mal, faltou um pouco de intensidade. Mas no terceiro consegui me recuperar e apesar das oscilações, consegui vencer. Certo, e agora para a segunda rodada, o que dá para esperar? Um pouco mais duro, né? É, o jogo acho que é bem duro contra Irigoi, mas vamos lá, eu sei o que eu tenho que fazer e vamos lá.